O setor de Realeza, que é comandado pelo Tenente Fabiano, que é de lá inclusive, né? Teve ontem aqui. Teve ontem aqui, o Tenente Fabiano é de lá. E a socorrência foi dele, inclusive. Ele, juntamente com a guarnição de Realeza, fazendo patrulhamento lá, pelo loteamento Vila Real, e viu um indivíduo em atitude suspeita, que levantou a suspeição da equipe policial. Com esse indivíduo, nada de irregular foi encontrado, mas como é a praxe nossa aqui da Polícia Militar, faz a consulta do indivíduo no sistema informatizado, principalmente aqui no Banco Nacional de Mandado de Prisão. E foi verificado que havia um mandado válido em desfavor desse cidadão. Então foi feita a sua prisão, né? E o encaminhamento para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Mão Açú.